Os bombeiros ficaram sete horas tentando apagar um incêndio em uma madeireira de Orleans. Segundo informações de testemunhas, o fogo começou na casa de máquinas e foi se espalhando por toda a estrutura. No local, tinham materiais altamente combustíveis. O proprietário estimou um prejuízo de dois milhões de reais. Foram utilizados 38 mil litros de água para apagar o fogo. E parte das janelas de alumínio de um centro de educação infantil de Laguna foram furtadas. O crime foi percebido no início desta semana, quando os funcionários chegaram no local, no bairro Progresso. O mesmo centro de educação já foi alvo de furto outras vezes. Um boletim de ocorrência foi registrado. E uma vaca de aproximadamente 390 quilos foi morta e carneada por criminosos em Lauro Miller. O crime de abjeato vem preocupando os moradores dos locais. O animal tinha cinco meses e a carcaça foi deixada no local. A pena para este tipo de crime varia de dois a cinco anos de prisão, mais multa.